Olá, pessoal. Eu venho estudando pessoas há 25 anos que entregam mais, melhor e que custam bem menos. E essas pessoas, elas garantem um resultado que parece que tem uma fórmula mágica e secreta. Mas não é tão mágico e nem secreto assim. O grande inimigo a ser atacado, que essas pessoas descobriram, é a entropia da informação. Para você tomar uma boa decisão, você precisa visualizar bem, você precisa ter todas as informações necessárias para formatar um conhecimento em cima e conseguir atingir uma sabedoria bem maior do que seus pares. Eu venho trabalhando há 5 anos no framework Prodops e eu fui separando aquilo que funcionava e o que não funcionava melhor no modelo de como implementar isso, de como você atingir o princípio da observabilidade em primeiro lugar para uma boa tomada de decisão. Aqui no Prodops, a gente chama de Prodops solo todas as técnicas que você consegue utilizar na sua carreira, no seu trabalho, sem a necessidade de um time de Prodops, mas também utilizáveis em um time de Prodops. A gente abriu novas turmas, tem um link aqui na descrição, onde você vai ver um pouco mais sobre o curso, tem muito material já publicado e você vai conseguir se inscrever e aprender conosco esse modelo que vai te dar um rigor para atingir os resultados e você vai ser um profissional bem mais valoroso. Então, vem com a gente!